Música Como funciona isso, dona Mila? Depois do algodão já preparado, aí a gente só senta na roda e começa a confeccionar os fios, porque esses fios são levados para a ordideira e lá a gente vai medir a quantidade de largura que a gente quer, quantidade de comprimento que a gente quer, para formar as peças, fazer formar o tecido. Se é para roupa, se é peça pequena, cada um tem o seu tamanho e a sua largura padrão. A gente aqui, nessa roca, pode produzir o fio fino, que é chamado linha e o fio grosso, que é chamado pavio. O fio fino a gente coloca na ordideira e o fio grosso a gente usa na lançadeira para tampar. Passa para lá, passa para cá e aí o pano vai, o tecido vai aparecendo. E com esse aqui que é feito todo esse trabalho que vocês estão vendo aí. O que é que a gente está fazendo? Tem essa uma parte que a gente passa, bate quatro pancadas, passa quatro lançadeiras, quatro vezes, separa para fazer o desenho. Que aqui eu vou formular uma rosa. Já fiz as folhas, agora estou fazendo a rosinha branca. E esse círculo, ele continua, nós chamamos de caracol encontrado. Isso, terminei de fazer aqui, agora eu vou tornar a pedalar de novo. É uma, duas, três, quatro. Pronto para tornar a fazer o desenho. Por isso que é demorado o nosso trabalho. Dona Mila, a senhora é de onde? Eu sou de Francisco Padaró, minha comunidade é Tocóiós de Minas. Fica no Valo de Aquitinhonha. E vocês produzem o que lá em Tocóiós? Nós produzimos, no trabalho de artesanato, a gente produz colcha, caminho de mesa, tapete, almofadas, tampa, cobertura para sofá, redes. Como se dá o processo produtivo? Vocês plantam o algodão? Como que é? Sim. Na nossa região, ela produz o algodão. Só em tempos, um tempo para cá, a quantidade é muito pouca. Mas a gente nunca deixa de plantar. A gente planta o algodão, colhe, prepara o algodão, quer dizer, tira o cisco todinho, prepara direitinho, coloca no descroçador, descaroça, separa a lã da semente e depois leva na flecha manual, bate e depois de preparado, vai para a roca, fia, formando os novelos em dois tipos, fino e grosso. E faz o ordimento e aí começa a produzir os tecidos. Que é nesses tecidos que a gente pode estar fazendo as colchas, de casal de solteiro, tapetes, caminho de mesa, pano para sofá, tecidos para roupas, calça, camisa, jaquetas. O trabalho de vocês já conquistou outras cidades, outros estados? Sim. O nosso trabalho já foi exposto no Rio, no estado do Rio, em Brasília e em outros lugares que as pessoas compram para dar de presente para outros estados também. São Paulo, até para a África, alguém já comprou, já levou para dar de presente. São quantas pessoas que participam da associação? Na minha comunidade é mais ou menos 45 pessoas, na minha comunidade. Mas o município tem outros números também, que é uma associação, mas está espalhada nas outras comunidades. Tem Tocóiós, São João de Baixo, São João de Cima, Ribeirão de Areia, Água Limpa, Empoeira, mas juntando tudo é uma só associação. Sim. Que estão espalhadas nas comunidades rurais. A grande maioria é formada por mulheres? Mulheres. E tem os homens também que trabalham com outro tipo de artesanato, que é a madeira, é produtor de apicultor, né? Que produz mel, cachaça. Dona Mila, a senhora pode ensinar um pouquinho a gente como trabalhar o terra? Sim. Vamos lá então? Vamos. Vamos. Vamos.